TIRAMOS O GAME DO PAUSE Tiramos o game do PAUSE Que bestão assim dá mal Tu brincas comigo, eu sou um aviso Minha clique, sou foto geral Fudendo essa bitch no couch Toco no fundo, ela só grita out Gosta de sofrida, minha dick Minha capuchinha, eu sou tolobo mau Tá guando o paypal Repa assanhado, cortamos o lalau E todo esse game pisamos no pilau Se tá remetendo, truquei pau Sabem sou bem mau Me chamam de lobo mau Mas eu sou um pana, não levo a mal Porque as timbafacas não dão a Não dão a nível Óculos na cara, eles dão do invisível Eu causo choques, te queimo o fusível Num pouco sensível, num pouco acessível Bitch, shit, tic tacá Corrida num parada atrás da massa Nigga tá broke atrás da ricaça Fico mais rico só de pirraça PAUSE NIGGA PAUSE 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 Tô focado no cash, niggas tá se irritar Cos we flippin' eh Tô pausado com gang, niggas weppin' eh Noi metemo no pause cos we creepin' eh Faga tá pro irritante, we drippin' eh Ok, hold on, let's go Puta Livre tua relaxa na cintura Hoje me chamam de Nemo, procura Irritamo esses niggas, não vencem por niggas A pedir favor pra repetir Tô numa king size a voz dormir Cressy as we just gettin' chupao bb Tavo no botamá, we stop with it PAUSE NIGGA PAUSE 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 Stop NIGGA PAUSE 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 Stop NIGGA PAUSE PAUSE